E continuando aqui pessoal, antes só mandando um abraço lá para o meu colega hoje, Vick Fernandes, lá de Salvador, na Bahia. Ele que a gente teve uma palestra aqui em Chapecó e aí ele pegou um DVD meu, deu um autógrafo pra ele. Um grande abraço aí ao Vick Fernandes, lá de Salvador, na Bahia, tá certo? Show de bola. Então pessoal, agora é o seguinte, vamos continuar aqui e agora a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Então eu vejo que quando eu clicar no desktop, ele vai ter que vir aqui e trazer todos os desktop, tá certo? E assim por diante. Então, como que nós vamos fazer? Vamos aqui dentro do nosso client módulo aqui e aqui a gente vai fazer o seguinte. Não é que tá aqui, não é que tá aqui. Nós já temos aqui o nosso SQL Connect, o nosso DBX que tá com o Drive Data Snap aqui. E agora, como é que eu faço pra mim me conectar com o meu método aqui, lá no servidor? Vejo que aqui, na verdade, ele já está lá na Amazon, né? Como você sabe, já está na Amazon. Mas como eu fiz aqui, eu posso olhar por aqui mesmo sem nenhum problema. Então olha só, esse cara aqui, como é que eu vou me conectar com esse Query Cursos Neri aqui? Através desse meu Dataset Provider, tá certo? Mas no meu client eu vou fazer isso, deixa eu acessar aqui o meu módulo aqui. No meu client eu vou fazer isso aqui através do meu Provider Connection. Então, vamos aqui um Provider Connection. Esse cara aqui. Então vamos lá. Botamos esse cara aqui. Beleza pura. Então aqui, que a gente vai fazer um SQL Connection. E esse serve class name aqui, é esse cara aqui, é esse cara que nós vamos ter que pegar aqui. Dentro do nosso método aqui, é o t-serve-method-zoom. Certo? Por quê? Porque a gente vai se conectar com os métodos desta minha classe aqui. Então aqui, eu vou pegar, simplesmente eu vou pegar a classe. Que classe aqui é? O t-serve-method-zoom. Tá certo? Então, aqui, o nome da classe do servidor. Certo? É esse cara aqui. Vamos ver. É esse cara aqui. Tá certo? Só isso. Vamos mudar a conectar. Conectou já. Beleza. Tá? E agora, eu preciso me conectar então com essa minha tabela. Esse meu fdQuery 1 aqui. Esse cara aqui é que vai me trazer então, aqui todos os meus dados. Ok? É esse cara aqui que vai me trazer. Então, até deixa eu só confirmar aqui. Pra ver como que ele ficou aqui. Vamos ver se tá bem certinho aqui também. Ó. Esquema public. Só por descarte consciência, tá? Aliás, eu tenho aqui, né? Oxa. É aqui que eu vou ter aqui. Então, deixa eu acessar aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu botar aqui o pg. Vejo que agora estou na Amazon, né? Estou aqui na Amazon. É esse cara aqui, né? Ó. É o público aqui. Certo? Ó. Vejo que é a mesma coisa, tá? Tudo só pra descarte consciência mesmo. Então, é tudo a mesma coisa. Então, pra mim poder acessar esse cara aqui, como que nós vamos fazer? Então, a gente vai voltar aqui. Agora a gente vai usar um client dataset. Existem várias maneiras. Vamos fazer a forma, usando aqui o client dataset. Que olha só. Aqui, nós vamos pegar aqui o nosso remote server. Porque a gente vai fazer um acesso remoto. Ou seja, nós vamos pegar os dados que estão lá na Amazon. Certo? Então, aqui. Quem possibilita fazer esse cara, esse acesso remoto, pessoal? Quem vai possibilitar? Então, no meu client dataset, eu vou pegar o remote server. Que é exatamente o meu DS Provider Connect. Ou seja, esse cara aqui é que me possibilita acessar, então, Através do SQL Connection Name. Tá certo? Data Snap. Ele vai acessar. Através da classe e tal, ele vai possibilitar, então, Que eu me comunique, então, lá com a minha tabela lá. Ok? Agora, eu vou descobrir qual... Com o que que eu vou me comunicar lá. Então, ele vai buscar aqui. Isso aqui, pessoal, ele já está buscando. Deixa eu ver aqui. Não apareceu o meu Provider Name. Certo? O meu Provider Name, na verdade, é esse cara aqui. F12 aqui. É esse cara aqui. Está certo? É esse cara aqui que possibilita que eu me comunique com ele. Certo? Mas, ele não apareceu aqui. Então, deixa eu pensar por que não apareceu. De repente, eu vou desativar isso aqui tudo. Certo? E vou tentar ativar de novo. Vamos ver aqui. Ativei aqui. Vamos tentar ativar aqui também. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Eu vou... Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu não apareceu aqui. Eu vou tentar, simplesmente, pegar e digitar esse cara aqui. Ctrl C. E vou colocar ele aqui. Na verdade, é esse cara aqui que eu preciso fazer a comunicação. Tá? Vamos ver aqui. Às vezes, fechando a aplicação, voltamos. Deixa eu ver se a gente consegue trazer alguma coisa de lá para cá. Não trouxe. Deixa eu ver. Vejam que ele deu problema na biblioteca aqui do Postgre. Bom, o que acontece? Aqui, quando eu trabalhei aqui com as outras pessoas, vou pegar aqui esse server ranking. Tá? Ranking server aqui. Vejo que aqui eu tinha botado a parte dos DLLs. Eu tinha botado aqui, ó. Junto aqui. É como... Junto com o meu projeto. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer isso aqui também. Vou fazer... Eu não botei lá no Windows e tal. Eu botei aqui. Então, vamos botar esse cara aqui. Sem... Sem muitas explicações aí para vocês. Vou botar esse cara aqui. Até eu vou pegar e eu vou desativar esse servidor aqui. Tá? E... Vamos ajudar de novo. Então, aqui já estão as bibliotecas. Junto aqui. As DLLs aqui do Postgre. Então, acredito que agora... Vamos ver se se fazendo assim ele já vai. Eu sei ainda... Vou ter que... Bom, aqui agora deu... Ah, sim. Deu erro com o servidor. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu desativar. Ativar de novo. Certo. Até eu vou pegar e eu vou apagar esse cara aqui. Vou botar de novo aqui no Client Dataset. E só por descarga de consciência, tá? Junto Server. Provider Name. Ó. Agora apareceu. Tá vendo aqui? Dataset, Provider Curso Neri ou todos. Bom, beleza. Era a questão do driver do banco. Então, mais uma coisa boa que aconteceu aqui. Pra ajudar vocês a entender um pouquinho mais como é que funciona isso aqui tudo, tá? Dar um ADD aqui. Ó. Beleza. Pura. Se a gente ativar aqui, já está tudo funcionando perfeitamente. Certo? E agora, a única coisa que falta é nós colocarmos isso aqui pra funcionar na nossa aplicação. Tá certo? Ou seja, nós vamos ter que agora, então, criar a nossa aplicação Client comunicando com esse cara aqui. E esse cara aqui se comunicando, então, através do Provider Connection lá com o nosso servidor que está lá na Amazon. Então, vamos lá. Um passinho de cada vez que nós vamos chegar lá. E o legal é que vocês vão ter à disposição de vocês todos os meus fontes. Então, vai ficar aí fácil pra vocês aprenderem qualquer coisa. É só olhar os meus fontes. Além dos vídeos ainda, os fontes, né? Um abraço. Tchau.